Fala galerinha Beleza, beleza Se ligando na situação Agora a vaca foi pro brejo galera Olha o tapetinho branco aí A vaca foi pro brejo Pro bordão aqui Na questão da motoca Já era Hoje estamos dia 10 de dezembro De 2017 Ontem tivemos a primeira nevada Do ano Do ano não né, do final do ano Nevou aí uns 3 polegadas de neve Esse é sinal que acabou né Acabou pra nós aqui agora Daqui pra frente o negócio fica desse jeito aí Aqui hoje no domingão Estamos saindo aqui de quebrada Estamos indo ali Encontrar com Com o pessoal do motoclube Estamos indo fazendo Pra fazer um evento aí Um evento de caridade né As atividades que a motoca para por aqui Os passeios Os passeios Mas a Os trabalhos de caridade do motoclube não param Então hoje estamos indo Fazer uns Um evento Vamos arrecadar Alimentos Não perecíveis Não perecíveis Perecíveis Aí fodeu É o embadão Para Pessoal que não tem né Pessoal que Mais necessitado aí Então como que a gente faz isso A gente se reúne Em frente a um supermercado A gente entra em contato com o supermercado E Pergunta aí O supermercado O gerente do supermercado Se a gente pode Tipo acampar na frente do supermercado Com panfletos E Com o logo do motoclube Pedindo né Aos clientes A gente distribui o panfleto Todo cliente que vai entrando Na porta do supermercado Pedindo a ele Se ele né Se ele pode doar Algum 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 alimento Ele está entrando Para fazer compra né Então se ele pode doar Algum alimento E na saída Se ele tiver né O desejo de De fazer a doação Ele traz Algum alimento Que não seja oferecível E E E faz a doação Para a gente Que fica lá fora Então a gente Distribui os panfletos Fica ali na porta Na porta do supermercado Toda pessoa que vai chegando A gente dá o panfleto E na volta Se ele sentia assim Em condições de fazer a doação Ou se ele quiser fazer a doação Ele traz pra gente lá Qualquer Qualquer alimento É uma obra de ajuda Para aqueles que Principalmente nessa época de Natal Por incrível que pareça Por ser um país De primeiro mundo Vai ter muita De primeiro mundo Mas tem muita gente Que Passa dificuldade também Por razões A mais B Existe também E a gente leva aí Né Venta levar um pouco De De aconchego Para esse pessoal Pelo menos Tem ali algo Que comer ali Na Pra passar o Natal E é isso Que estamos indo fazer agora Estamos saindo agora De casa Hoje É domingão Como eu disse São mais ou menos Onze E uns quebrados E estamos a caminho Não está dando Em bom Para ir de motoca Porque o negócio Lá fora está bem frio Apesar do dia Está bonito Né Mas é assim mesmo O dia está bonito E A temperatura Também está lá embaixo Eu uso dizer Que o sol Está aí Só para clarear o dia Porque Não está esquentando Não Como vocês podem ver Aqui na pista Aqui Do lado esquerdo Isso tudo é sal Está jogado na pista Aí É O solzão velho Já está Está comendo Na alta Já Uma temperatura Está negativa Qualquer água Pode congelar E virar um espelho Ali de 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 gelo E é onde acontece Os acidentes Então é isso galera O videozinho Começa por aqui Vamos chegar lá Daqui a pouco Estamos indo para Distrito de State Island Daqui a pouco Voltamos Na continuagem Mas se ligando No desenrolar Do videozinho Mandando salve Salve Para a galera Do canal O pessoal Que acompanha Compartilha Comenta Deixe o seu like E Não vou esquecer Do dislike O cara Do dislike Está aí Na área Manda um like Para ele E é isso aí Vamos desenrolando Daquele jeito Vamos que vamos Tchau Tchau E aí E aí E aí galera Não falei com vocês Estamos aqui acampados Aqui na frente do supermercado Pessoal tudo aí Os carrinhos ali estão enchendo Entendeu? Pessoal do motoclube todo aí Fazendo o trabalho aqui Aí todo o pessoal que passa A gente distribui aquele panfleto ali O pessoal entra Comprou alguma coisa Na volta passa Deixa ali no carrinho Deixa ali ó Estamos ali com três carrinhos cheios já De mercadoria O pessoal vai deixando E é isso aí Estamos aqui Frio de menos dois graus Neve no telhado ali Como vocês podem ver Estamos aqui no ShopRite É isso aí Então voltamos aí na contínua Eixo Aí galera Olha o resultado Estamos saindo aqui agora Quatro da tarde Graças a Deus O caveirão está lotado Vai se ligando aí Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu entrar aqui primeiro Olha aí a situation Lotado até a tampa Maravilha Vamos que vamos Estamos saindo aqui agora Do supermercado E Chegamos aqui Era por volta de meio dia Agora são quatro da tarde Ficamos aqui do lado de fora Do supermercado Distribuindo aí Os panfletos Esperando o pessoal sair O pessoal que andava Fazer compra Fizemos um bom trabalho Estamos saindo aqui Com o caveirão Como vocês podem ver aí Até a tampa O caveirão está até rebaixado Agora vamos levar Todos esses alimentos Para a casa de um dos nossos Brothers aqui Do State Island E o trabalho não acaba por aqui Agora temos que Vamos pular por enquanto Acredito que no Na terça-feira No dia de reunião Do motoclube Vamos Separar tudo Colocar tudo em caixa Bem separadinho Fazer as caixas Bem direitinho E Encher as caixas E levar para o pessoal Antes do Natal Antes que chegue aí o Natal É um trabalho Muito legal Que a gente faz aqui É um trabalho Assim que não Não tem valor A gente se sente Se sente bem Fazendo Eu podia estar em casa Agora No quente Temperatura está Menos dois graus Mas estava ali Ajudando O que eu puder fazer O que o pessoal do motoclube Aqui puder fazer Todo mundo ajuda E é isso aí Vamos levar lá Vamos lá levar Essas Essas comidas aqui Essas Sacolas todas aqui Para Para a garagem E já voltamos A mãe na Continuation Vamos seguindo aqui O brother Que está na nossa frente Que vai levar nós Até o lugar Onde que a gente vai Vamos depositar isso Chegando lá A gente grava de novo Mais um pouquinho Vamos que vamos Isso aí galera Vai se ligando Olha o espaço O espaço é esse aqui Isso aqui estava de comida Até na tampa Olha o espação Só para você ter uma ideia De quanta comida tinha aqui E aqui também No banco de trás No banco de trás Do caveirão aqui O negócio estava Aqui ó Estava até no meio Da cadeira ali Tudo cheio Maravilha Vamos chegando em casa Aqui agora Depois desse dia aí Dia maravilhoso aí Com a galera Vamos aí Colocando o caveirão Para dormir O caveirão já está Costado E é isso aí Mais um finalzinho De vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo E é isso aí Estamos na área Salve salve para a galera Geral do canal aí Galera gente fina Valeu, valeu Tchau 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 Tchau